Música Olá, são esperadas 35 mil pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios para esse desferido 7 de setembro, foram montadas arquibancadas para 20 mil pessoas e deixa eu ver se eu consigo conversar aqui com algumas delas Olá, tudo bem? Tudo bom Você pode falar com a gente? Qual o seu nome? Gilberto Gilberto, você veio de Pernambuco? E aí, você trouxe a família? Primeira vez que você assiste a um desfile? Não, eu já vim outras vezes, eu trouxe meu filho e minha mãe para ver Você trouxe seu filho e seu mãe E o que você espera desse desfile? O desfile das Forças Armadas é sempre muito bonito, muito organizado E saudar a pátria, o novo presidente Então, todo um significado novo nesse 7 de setembro Um novo Brasil Muito obrigada pela sua participação Bom, o desfile está marcado para começar às 9 horas da manhã E vai ter a tradicional pirâmide humana Vai terminar com a Esquadrilha da Fumaça Lá por volta das 11 da manhã Você acompanha tudo aqui nas nossas redes sociais E também na NBR, a TV do Governo Federal De Brasília, Luana Karen